Hamburgo Domingo Dia 18 18 de janeiro Veja como a cidade está Aqui é o Espaça Espaça Estátil, não é Vanessa? Ya Espaça Estátil A antiga alfândega Onde se guardava os materiais Do porto Que chegavam da importação E veja como a cidade está Esse aqui é o rio Elba Completamente congelado E aqui é a Espaça Estátil Uma das ruas da Espaça Estátil E aí Por favor? Por favor? Por favor Beijo Tchau Tchau